Sigo o destino além Nas quebradas de um sertão Com meu cavalo a trilhar Rumo à imensidão Pego a viola, meu chapéu a colocar Vou seguindo em disparada Viola a tocar Passando em pontes e barreiras Mil estrelas a brilhar Na esperança de um dia eu te encontrar A neblina que vem cobrindo O verde da plantação O horizonte a brilhar O amanhecer do sertão Enquanto a chuva não cai No caminho Eu pego a viola, meu chapéu a colocar Vou seguindo em disparada Viola a tocar Passando em pontes e barreiras Mil estrelas a brilhar Na esperança de um dia eu te encontrar Pego a viola Pego a viola Pego a viola, meu chapéu a colocar Pego a viola, meu chapéu a colocar Vou seguindo em disparada Viola a tocar Passando em pontes e barreiras Mil estrelas a brilhar Na esperança de um dia eu te encontrar